Olha, a nossa convidada agora é a Letícia Fagundes, jornalista. Ela mora em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, cidade que está ilhada após a chuva no estado. Letícia está sem água em casa, comida, claro, escassa, além de ter que conviver com a sensação de insegurança na região com a onda de assaltos no município. Letícia, bem-vinda aqui a Jovem Pan. Importante ouvir o seu relato. Nesse momento chove em São Leopoldo. Qual que é a situação de momento? Bem-vinda. Obrigado pelo espaço. Sim, chove bastante em São Leopoldo, não deu nenhuma trégua à noite. Eu costumo dizer que a gente já começou a ficar com medo do barulho da chuva, porque à noite a gente já se levanta, não consegue dormir direito por conta desse amedrontamento. Antes parece que a chuva vinha, a gente tinha uma vontade que a chuva viesse, mas agora não. Eu queria, antes de mais nada, dar um Feliz Dia das Mães para o Brasil todo, mas principalmente para as mães gaúchas, porque teve muita mãe que perdeu os filhos nas enchentes, ainda estão procurando, e principalmente aquelas que são mais idosas e não conseguiram sair de suas residências. Então a gente está aí numa luta, não está sendo um dia muito comemorativo, a gente está tentando, na medida do possível, alguns abrigos até estão fazendo algumas ações com algumas mães para tentar tirar um pouco do ar. E é isso, não é um momento muito legal, e isso aqui não tem previsão para acabar não, tá? Eu preciso aqui enfatizar que são previsões, previsão é uma situação que pode ser que aconteça. Então deram já várias previsões para a gente que não aconteceu, previsão que ia baixar o rio, daqui a pouco ia subir. Ontem à noite mesmo, já tem algumas estradas na minha cidade que estão com menos água, mas tem bairros que não baixou nada, outros bairros já baixou um pouco, mas daí volta a chover de novo. Não para, não cessa, a chuva é impressionante. Aqui na minha frente, assim, é algo impressionante, não cessa um minuto a chuva, né? Aquela chuva que molha, que encharca mesmo. Então a gente está com bastante apreensão dessa situação atual. E Letícia, o que você pode dizer em relação ao seu dia a dia aí? A gente falou no começo, você está com um problema com fornecimento de água, sem mantimentos praticamente. Felizmente a sua casa foi salva? É, pessoal, isso é uma situação, sim, a minha casa foi, mas de parentes muito próximos não foi. A gente fez abrigo para pessoas, teve pessoas da nossa família que a mãe e os três filhos perderam a casa porque moravam no mesmo bairro e tem 21 pessoas na mesma casa, né? Então é bem complicado, assim, e é escasso. Por exemplo, eu já falei aqui algumas vezes sobre essa questão de acharem que toda a água que vem, ah, já é o suficiente. Imagina que um ser humano se alimenta três vezes ao dia e só na minha cidade de 220 mil habitantes, 180 mil estão com essa situação das enchentes, desse desastre. Isso aqui não é uma enchente, né? Uma simples enchente. Então, eu até queria fazer alguns apelos aqui sobre a gente estar chegando numa situação de muito frio, um frio bem rigoroso daqui para frente, né? E está chegando muita doação de roupa e é importante lembrar que a gente precisa de roupa para bebê recém-nascido e pessoas obesas, né? Porque a gente agradece muito, né? Cada doação, mas é importante aproveitar o espaço para fazer esse pedido, que é um pedido da população para mim, para entregar aí para vocês, né? Para o Brasil todo. E também esse frio está prejudicando muitas pessoas, né? E também, assim, tem muita mulher que está grávida, que estava para parir dali um tempo e me parece que essa situação traumática apressou os partos. Então, a gente precisa realmente, né? Dessas roupas para esses bebês que estão chegando. É uma situação que não é muito fácil. Queria só também comentar uma situação aqui, que tem alguns lugares, né? Que estão informando coisas mais esperançosas, né? Tipo, resgate de animais, né? Reabertura de lojas. Não é isso aí, tá, pessoal? Eu só queria deixar bem esclarecido que a gente não está nessa situação, tá? Claro que a gente está resgatando muito animal. A gente vai, inclusive, precisar aí de pessoas que adotem depois, né? Tem um pavilhão ali que eu vou ir depois que está lotado de animais, que os voluntários estão... A população, o povo cuidando do povo. Mas, assim, a gente não está nessa situação, assim. Então, tem que tomar muito cuidado com essa situação esperançosa, porque daqui a pouco largo a gente de mão, né? E essas imagens que estão passando é essas imagens aí. A mídia não está provocando sensacionalismo. É isso aí mesmo. Então, acreditem na mídia, porque é exatamente isso aí que está acontecendo aqui, viu? E, Letícia, eu sei que você, como jornalista, também acaba fazendo uma espécie de trabalho voluntário, apurando essas informações de forma, claro, correta e repassando para outras pessoas. Como é que está sendo também a sua atividade como jornalista nesse caos que vocês estão vivendo aí? E você traz para a gente aqui um pouco dessa informação importante para que a gente possa compartilhar essas informações para todo o Brasil. É, eu sou nascida e criada em São Leopoldo. Eu não poderia abandonar a minha cidade, indiferente de como esse trabalho está sendo feito. Eu estou apurando, eu estou indo em loco desde o primeiro dia, né? Eu estou em frente às enchentes, o resgate das vítimas, indo em hospitais, falando com bombeiro, falando com exército, falando com voluntariados. Eu não poderia abandonar a minha cidade nesse momento, né? Que é onde eu nasci, me criei. O interior do estado está um pouco abandonado ainda por uma série de situações, né? E veja bem, é importante um dado, né? Que saiu ontem, a minha cidade de São Leopoldo está nos top 5 das cidades mais afetadas dos 400 e tantos municípios do Rio Grande do Sul. Então, assim, o termômetro para cada urgência é alto, né? Tem outras cidades também muito afetadas e eu espero que o interior do estado do Rio Grande do Sul, frisando isso daqui muito bem, né? Esse repasse ali da base aérea de Canoas venha para o interior do estado do Rio Grande do Sul, que é muito importante. E eu não poderia jamais abandonar a minha cidade e não irei. Porque a falta de informação, a fake news e a desinformação, por exemplo, populares, pegam, gravam um vídeo e interpretam de uma maneira e jogam na rede. E não é assim. Então, eu abri o meu Instagram, que era de forma privada, minha rede social, desculpe, que era de forma privada, para que as pessoas tivessem uma informação apurada, né? Eu estou indo nos lugares, eu estou me disponibilizando em falar com pessoas, para as pessoas realmente terem uma apuração de informação digna, verdadeira. Claro, sem dúvida. E para que a gente possa ter uma ideia, qual é, nesse momento, a infraestrutura, a situação da infraestrutura de São Leopoldo? Ainda é muito difícil se chegar à cidade, os mantimentos chegam por terra ou só pelo ar? Como é que está essa situação do abastecimento da cidade nesse momento? É tudo muito instável, né? A gente tem estradas que horas estão boas, horas tem que arrumar, dar um jeito lá, daí vai tentar aí o pessoal. Então, assim, forma terrestre realmente está instável. Tem algumas poucas coisas que se abriu, daqui a pouco eles mandam pela Defesa Civil um aviso dizendo que tem que cuidar. Então, as pessoas se tocam para a estrada, né? Tem que liberar, pessoal, para a ambulância, para o exército, para os caminhões, tem que dar prioridade para isso daí, tá? E voltou agora nesse exato momento, a chover é bastante agora aqui. E realmente, assim, é uma situação que a via aérea, né? Ela vem por helicóptero. E assim, aqui na nossa cidade não tem muitos helicópteros, né? Foi disponibilizado na semana passada um ou dois, né? Imagina, 180 mil com um ou dois helicópteros. Traz bastante coisa? Traz, mas às vezes é para meia-tarde aquilo dali, né? Para alimentar quantas centenas de bocas, né? Dar água para quantas centenas de pessoas. Então, assim, é um apelo que a gente faz. O interior precisa desse apoio. Obviamente, né? Que apesar das críticas, está acontecendo esse apoio. Mas é importante deixar bem claro aqui que o apoio está chegando de forma um pouco mais lenta, vamos colocar assim, no interior, né? E, Letícia, ainda sobre mantimentos, sobre o que a cidade precisa, claro, os insumos básicos, né? A alimentação, a água. O que mais você reforça, aproveitando aqui esse espaço da Jovem Pan, que a cidade possa receber? O que mais a cidade precisa de mais urgente nesse momento? Como é que está a área da saúde, os insumos de hospitais, por exemplo? Pessoal, a área da saúde está... Vou usar a palavra aqui no desespero, né? A gente costuma falar, administração pública, tem muitas pessoas aí com muita teoria em todos os lugares falando, mas não está molhada aqui na enchente, né? A gente nunca passou isso aqui antes, então, não tem um antecessor para dizer o que a gente tem que fazer. A gente está descobrindo na hora. O que acontece? Se jogou, se largou, todo mundo ajudar na hora, porque era morte, né? Então, se largou o popular e se largou a administração pública e acontece que agora esse pessoal está doente. O pessoal que ajudou, quem cuida é de quem cuida. Esse pessoal está no hospital, está camado já, né? Está no próprio hospital do exército, né? Porque está com ferida no corpo, porque ficou com água muitos dias até o pescoço, porque está com já, pelos orifícios do corpo com pus, né? Isso tudo vai acarretando na saúde de quem está ajudando. Então, é uma situação desastrosa, pessoal, né? A gente está tentando dar o máximo, assim, fazer o máximo. E é o seguinte, ó, isso aqui não tem data para acabar e nem data, de repente, para voltar, né? Pode acabar amanhã e voltar daqui um mês. A gente teve as enchentes de setembro, veja bem, sete meses depois aconteceu essa daí. Então, eu acho que é alguma coisa que vai ficar um pouco corriqueira. Trinta anos atrás, né? As pessoas davam entrevista falando sobre essa situação climática. Mas, às vezes, a ganância do ser humano acontece que a poluição, né? E a pesquisa não caminharam juntas. Então, isso é uma coisa que a gente tem que raciocinar para os estados que não estão passando por isso para que mais vítimas não passem o que a gente está passando agora aqui. Claro. E, Letícia, ainda em relação às informações da cidade, qual é a dimensão de casas afetadas em São Leopoldo? Quantas que talvez tenham que ser reconstruídas? Outras que terão que ser reconstruídas? Outras que só a limpeza já ajuda para que as pessoas possam voltar para as residências? Qual é essa dimensão da infraestrutura da cidade para que a gente possa saber? Olha, essa questão de limpeza, quando a água sobe, o barro sobe junto. Então, tem casas no segundo andar que está lotado de barro, encheu de barro, porque daí foi descendo aquela água com lama, foi descendo junto. E o barro parou nas superfícies duras, que é o piso da casa, a laje da casa. Então, essas casas vão precisar não só se reconstruir, vão precisar reformar. Agora, tem casa que não existe mais. Tem casa inteira, a gente pode ver em vídeos da internet. Pessoal, aquilo ali é real. Foi inteira a casa, entendeu? Foi com móveis, com foto, com documento, com cama, com geladeira. Veja o peso disso e a força da água para levar tudo isso. Então, imagina uma pessoa, uma pessoa no meio disso aí não é nada. A água arrasta uma casa com tudo dentro. Olha quantas toneladas de peso tem dentro de uma casa para ser arrastada. E uma pessoa que tem uns quilos ali, né? Então, é complicado dizer que a gente vai falar agora de reconstrução, porque a gente está no momento de viver aquela questão primitiva, comer, beber, se alimentar e tentar dormir para não se esgotar e não adoecer. A reconstrução, pessoal, é uma situação que vai precisar de mão de obra, esse pós, esses piques que entraram, porque dinheiro agora vai ser para comer, vai ser essas coisas mais primárias e se gasta para caramba, né? Medicação, comida, água. Então, essa situação toda de reconstrução, quantas casas, são centenas, milhares na minha cidade, muitas, né? Desde a casa mais simples até a casa mais boa. E outra coisa, estruturas, né? As estruturas de prédio, um monte de coisa, ponte que estava sendo feita, isso aí encheu de água até em cima, ficou parado, né? O engenheiro pode responder isso daí, o quanto que prejudica ele ficar molhado, né? Todo o material, e era um material novo, né? Tinha concreto aqui, que não estava bem seco ainda. Então, isso daí vai ter que ser tudo destruído, né? Eu penso, porque não tem como aproveitar, é um perigo depois ir para dentro dessas casas, né? E o que você pode falar para a gente sobre o voluntariado aí na cidade de São Leopoldo? Porque a gente vem ouvindo, nesses últimos dias, relatos de muitas pessoas, pessoas que também foram vítimas dessa tragédia, mas que mesmo com todas essas dificuldades, estão ajudando as outras pessoas. O que mais te chamou a atenção nesses últimos dias por aí, Letícia? Olha, pessoal, me chamou muita atenção o pessoal que fica lá na entrada, lá da enchente. Eu, nesse momento, para mim, falar com vocês, eu subo um morro aqui, né? Bem alto. Bem lá embaixo, pessoal, não tem internet, não tem... Na minha casa não tem televisão, não tem internet, não tem nada, né? Então, ser afetado é várias formas. O que que acontece? Esses voluntariados estão lá na boca da enchente, lá, ó, resgatando a pessoa, né? Pegando a pessoa no colo, porque a pessoa ficou muito tempo embaixo da água, ela fica com cãibra nas pernas, não consegue caminhar. Às vezes o pessoal consegue, por que que não nadou dali aqui? Mas dá cãibra, né? Adormece, desculpe, as pernas. E o médico pode responder isso, né? De forma mais técnica. A pessoa não alcança chegar no lugar. Por isso que eu digo, às vezes tem muita gente comentando, por que que não fez isso? Mas, gente, eu duvido que uma pessoa, para se salvar, não vai fazer tudo que ela pode, né? Então, o que mais me chamou a atenção é o voluntariado lá na ponta, né? Todos os outros, né? Não quero ser tendenciosa aqui, que voluntariado... Diante das cheias devastadoras... Pode continuar, Letícia, por favor. Sim, todos são essenciais. E os que estão lá na ponta, que daí pega a pessoa no colo, já tira da janela muitas vezes, então ficaram em apartamento, tem que pegar corda. Tem vários voluntariados que não pararam um minuto, a gente acaba se preocupando, né? Eles pegam com jet ski, com barco, animais, né? Todo mundo que eles veem na frente, qualquer vida, eles pegam. Então, esse pessoal lá na ponta, o primeiro socorro lá, que eu tive muito tempo lá, é o pessoal. E agora também, esse pessoal que às vezes chega um caminhão e faz a descarga do caminhão, né? Esse pessoal aí tem que ter força, tá? Porque descarregar um caminhão inteiro, gente, também é pesado. Então, são vários bastidores, assim, que às vezes o pessoal não dá conta, não se toma conta, né? Chegou alimentos. Mas quem é que vai descarregar? É a população. Então, vários voluntariados, né? É muito importante. Todos eles, todos, todos, todos. E, Letícia, você também, com a atividade de jornalista, e circulando pela cidade, quais são os desafios de circular pela cidade? Tem áreas piores, tem áreas melhores? Você consegue se deslocar por veículo? De que maneira que as pessoas vão se deslocando no meio dessa situação? Olha, pessoal, eu preciso falar sobre a insegurança, né? Sim, claro. É, a imprensa aqui, quando vem de fora, né? Fala que tá muito perigoso trabalhar, mas muitas vezes é porque as pessoas estão bravas. Isso aí tem que entender e tem que relevar, pessoal, às vezes. Eu não tô falando que, né, o profissional da empresa tem que aceitar ofensa, violência não é nada disso. Mas tem coisas que, por exemplo, o pessoal tá num trauma dentro de casa, cinco dias sem comer, bebendo qualquer coisa ali, comendo pedacinho de pão, pouco a pouco, pra conseguir dar tempo de, né, aquele pão não faltar. E aí, de repente, vem alguém com microfone. E aí, a pessoa, os outros que estão na volta, ficam alterados. E é uma forma, né, pessoal? Tem que tomar cuidado com isso aí. Eu acho, assim, que a gente também tem uma ética na nossa profissão de que a insegurança de ser roubado, ser levado, ser violentado fisicamente, enfim, é uma situação. Mas a gente também não pode violentar alguém que tá vítima. E o que seria essa violência? Se a gente tomar cuidado e não botar microfone na... É uma coisa que é um aprendizado isso, né? Já na pessoa que tá chegando ali, isso é muito complicado. Respeitar quem não quer dar entrevista, não vai dar. Tem um montão de gente que vai dar. E a insegurança de entrar de noite. Eu sugiro que, como imprensa, uma coisa que não dá pra fazer, não é ser mulher ou ser homem, não faça. Entrar de noite. Não tem por que entrar de noite com barco pra fazer um take ali, fazer um troço. Até porque nem dá pra ver nada. Vai de dia, né? Pra mostrar aí pro Brasil como é que tá melhor... A visão melhor, né? Pro brasileiro conseguir enxergar a imagem. Então, assim, o meu maior desafio é conseguir chegar nesses lugares mais distantes. E eu vou falar por quê. Porque eu prefiro ficar ali na boca ali do que ocupar um barco que pode ir um bombeiro, pode ir uma enfermeira e me tocar lá pra dentro. Tem um monte de imagem aí, entendeu? Não precisa eu ir lá ocupar um negócio e ir lá pra dentro. Eu vou deixar isso aí pra um médico, pra um socorrista, pra um bombeiro fazer. Então, eu acho que essa questão é tudo aprendizado. Não tem ninguém antes pra falar. Até na própria imprensa, né? Mas não tem necessidade de ir lá pra dentro, tá? Nem de noite e eu acho que nem de dia, muitas vezes, tá? Porque tem bastante imagem, principalmente dos socorristas, né? Da imprensa, dos socorristas. E é isso. Eu acho que o desafio é saber o limite do outro agora, né? Eu fui xingada também, mas relevei porque são pessoas que estão com um familiar morto também. Não dá pra levar isso, né? Pro coração. E entrar, adentrar lá dentro. Eu acho que essa situação é uma das piores, assim, que eu acredito que não dá, né? Não dá pra ver que fui eu e não foi o médico. E isso eu não consigo. Então, eu fui vendo isso conforme o passar dos dias. Estando em loco, né? E vivendo também muitas coisas que o meu povo gaúcho aqui tá vivendo. E, Letícia, mais uma pergunta, talvez, mais como moradora e uma pessoa que é do Rio Grande do Sul. A gente vem conversando com muitas pessoas que dizem, se pudessem, sairiam ou da cidade que moram ou sairiam do próprio Estado. Claro que essa é uma tragédia sem precedentes. O que que te passa na cabeça quando as pessoas falam em tomar, talvez, uma decisão como essa? Porque não se sabe como será a reconstrução e nem se isso vai se repetir ou não. Pessoal, vocês sabem que o nosso povo aqui gaúcho, ele é muito tradicionalista. Ele tem uma cultura, né? Assim, bonita, de acolhimento, né? A gente tem o nosso churrasco, a gente tem em setembro mesmo, a semana farroupilha. Tudo isso, pra nós, é uma forma de ter orgulho no coração, né? Não o orgulho, aquele negativo, que às vezes é até mal visto. Então, assim, pra nós, falar sair daqui dói muito, gente. Dói muito, assim. Imagina, porque você individualmente dizer que vai sair, você tá deixando a família inteira pra trás, né? Eu mesma nasci, me criei aqui na cidade, conheço todo o Estado, igual a palma da minha mão. E sair daqui é arrancar, não é querer sair porque a pessoa escolheu sair. A gente tá sendo arrancado daqui, né? Por pressão da tempestade, né? Uma vez, até, eu falei com pessoas muito tempo atrás, assim, numa reportagem sobre a fuga de imigrantes de tempestades, né? Tem muitos imigrantes no mundo. E eu jamais imaginaria que eu poderia ser uma. E toda a população aqui do Rio Grande do Sul poderiam ser também. Jamais. Então, dói muito, gente. É deixar toda uma história pra trás. É ir vivendo num lugar onde tu precisa de adaptação, de aceitação, de acolhimento. A gente tá vivendo num mundo que não tem acolhimento, não tem aceitação. Ninguém aceita muito a opinião do outro. Então, imagina tu sair com uma cultura de um lugar carregado de ideias e pensamentos e enfrentar. A gente até tem vários comentários na internet, bem xenofóbicos, nesse momento de dor. E eu queria pedir pro pessoal tentar maneirar com isso daí. Isso aí não é bom, isso aí não é ajuda, né? Aí imagina a gente com essa ideia de querer sair. Muitos não vão poder. O pessoal que vive em vulnerabilidade social vai ficar aqui. Como é que vão sair daqui? Pra onde vão? Vão trabalhar em quê? Por exemplo, uma pessoa que junta papelão aqui, vai como pra, por exemplo, pra um outro estado, fazer a mesma coisa, né? Se conhece todas as ruas, se conhece tudo, né? Na região. Então, tem que maneirar, às vezes, um pouco com essa questão um pouco mais xenofóbica do sul do país aqui. Porque é um momento de tragédia, né? Ninguém quer sair daqui. Essa é toda a verdade. Mas, pela situação que tá acontecendo, vai acabar sendo o que vai acontecer, né? Ô, Letícia, eu te faço uma última pergunta. Você falou da chuva de setembro do ano passado. É claro que é muito difícil fazer qualquer comparação, porque a dimensão dessa tragédia é uma dimensão muito maior. Mas você acredita que, naquele momento, talvez possa ter sido um prenúncio do que iria acontecer, é possível fazer comparação de outras catástrofes, não só que São Leopoldo viveu, mas também em outras cidades do estado? Sim, com certeza. A gente, agora, nesse mesmo momento, tá passando em outros locais, né? Essa situação. Só que, claro, a gente não tem como abraçar o mundo, falar sobre tudo, né? Somos humanos, desumano, conseguir alcançar todas as informações. Mas, nesse momento, a gente tá passando a mesma coisa em outros continentes, né? Então, e não é desinformação, é real isso. E as pessoas estão tratando como uma enchente isso daqui. Então, assim, é complicado isso aqui. Já tinha sido revelado por várias pesquisas. Eu até quero falar uma outra situação aqui sobre esses desastres naturais apoiados pela mão humana, né? A gente teve Brumadinho, a gente teve cidades, né? Que foram... Ninguém mais pode morar lá, né? Então, isso aí é que causa espanto, né? Tá, isso acontece, mas quem que é responsabilizado? Quem é que falou? Aí, falam com 500 pessoas, embaralham o povo, mas quem é realmente a pessoa responsável por isso? Né? Porque se fala com... O povo fica embaralhado, mas fulano falou isso, aquele lá que tinha assinado o documento pra autorizar o... É o bombeiro, eu não sei o quê. E, no final das contas, é uma impunidade sem tamanho, né? Isso daqui não tinha dique, não tinha bomba, o dique aqui extravasou. Bombas, as pessoas falaram, mas se tivesse mais uma bomba, ia segurar, pelo amor de Deus, gente. Só que bomba nenhuma ia segurar rio. O nosso rio se chama Rio Vale dos Sinos. Ele recebe toda aquela água lá de cima, lá da serra, vai cair aqui. Então, o rio da nossa cidade, além da chuva daqui ter extravasado, ainda está recebendo a água lá de cima. Ou seja, não tem bomba, gente. Não tem questão técnica aqui pra resolver isso daqui, não. É esperar passar e parar de poluir o mundo, o planeta, né? Letícia Fagundes, que é jornalista, mora em São Leopoldo. Muito obrigado pelo seu relato, pelas informações que você passou pros nossos ouvintes e espectadores. E toda a solidariedade pra vocês. E contem sempre com a Jovem Pan pra divulgação das informações. Muito obrigado, viu? Bom domingo, na medida do possível. Obrigada. Obrigada.